Música Ae Boa noite de volta do Selva Armanesco, Alex e Samba E a fila Salve Noel, salve Martinho Salve a gente do Isabel Aí sim, respeitimos E O que é do meu Deus E o povo do Selva Jesus tem que cuidar daqui Vem comigo Espera o livro Pento a fim do rima Pento a fim do rima Pento a fim do rima VemCatú Samba choca O caro da madrugada, misturando os calabas Ele não é seu medo, e a força não é o que Ele não pode exaltar, que na praça não é o que Ele vem, na madrugada, no caro da madrugada Misturando os calabas, e a sua luz É só no chicago, mas no chato A seia é minha alma, e o sol para 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 o fio o céu, a pedra da chapa do chão Até os sacaráis, eu tenho um perdão, esse sonho no meu amor, eu vou dizer que me abraçou de um para-viva, que a gente não sou viva, divindade, amor, divindade, amor, acorrejando para a justiça, construção de eternos reais, pertenecendo o caro todo dia, toda a esperança, a esperança, a esperança, a pena me chamar, eu vou dizer que me deseja uma fé, o sentimento, o coração, meu pensamento, construção de reais, muito bonito, em sara, bom, masorrejo, bom, keh questiatismos, rindo,nom, da e viva a gente ser Por mais États. A carteira do Rio, Adela Goiardez, quem pede aquelas对as do Lisboa? O lại, oati, oene, 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 e oene, a carinha do Rio a ensinar, ensinar, abraçarão para a população, buscaria entre a ensina da tri cried van non sal! Música 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 Música